Olá pessoal, tudo bem? Gente, tô lavando o feijão aí pra tá pra cozinhar. Agora o tempero verde, coloquei a banha. Tempero verde aí, ó, já dourou. Agora colocando água. Agora o feijão, gente, olha aí, tanto tá bonito. Tudo verdinho, ó, por causa do coentro, né? Colocando água quente com limão no frango. E aí, ó, preparando pra fazer a canjica. Temperando o frango, gente, olha aí. O milho ali pra hora do lanche. Aí cozinhando o milho pra canjica. O arroz tá pronto, o milho já tá cozido. Olha o piqui. Olha o feijão, gente, tanto tá bonito. O frango tá fritinho. E aí o milho tá ali cozinhando. E a canjica aí, gente, ó, colocamos amendoim em uma. E a outra sem amendoim, porque tem gente que não gosta, né? Olha aí, sem amendoim com amendoim, né? Cheiro, fiquem com Deus, tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí